Música Não precisa ser necessariamente um defeito, mas algum detalhe que incomoda, que gera insegurança na hora de montar uma produção de moda. Até quem já ganhou concurso de beleza, reclama de algumas particularidades do seu tipo físico. E será que as vencedoras do concurso Garota Vermais de 2011 tem algo a reclamar de seus corpinhos esculturais? Bom, menina, eu gostaria de ser um pouquinho mais alta, então eu procuro usar looks que me alongam mais. Então, como eu sei que são um pouco maiores, eu sempre tomo cuidado para que não se torne vulgar. Emanuele Pamplona, por exemplo, venceu o concurso Garota Vermais de 2011. Com esse corpinho, será que ela tem coragem de encontrar alguma coisa que não a agrade? Sim, eu tenho um problema, ao contrário da Suzana, eu acredito que o meu peito é um pouquinho pequeno. Marina Klopp e Gabriela Duarte são estilistas e sócias de marca própria de roupas femininas. As profissionais de moda vão orientar as garotas na escolha das peças ideais para melhorar ainda mais a imagem corporal de cada uma delas. Bom, melhor do que reclamar dos defeitos é valorizar os pontos fortes do nosso tipo físico. E para cada silhueta, existe uma modelagem capaz de realçar o que é bonito e disfarçar o que queremos esconder. E aí está a primeira produção de Suzana. O foco está nas pernas torneadas, por isso a saia de comprimento mini. Em compensação, o decote da blusa é discreto. As sandálias de saltos altos aumentam ainda mais a estatura de Suzana, que mede 1,72m. A Suzana é o estilo mulherão, né? Ela tem busto, ela tem bumbum, ela tem coxa. Só que ela não gosta de ressaltar isso quando ela usa uma roupa. Então no look dela a gente procurou peças mais sofisticadas, não deixando de ser sexy, né? Aqui a gente tem a estampa de animal print, então ficou super clássico, ficou moderno e ela gostou bastante. E ficou bem legal, então realmente consegui o que eu queria, que era mostrar o corpo, mas de uma forma discreta, nada vulgar. Camila, pronta para a night. Nessa produção, a ideia é tirar a atenção do busto e direcionar o olhar para outras partes, como as pernas. Aliás, a saia de plumas é um luxo, mas por ser volumosa, pede um corpo e chuto, como o de Camila. Mais detalhes da produção, com Gabriela Duarte. Bom, a Camila é uma menina com a estrutura mais baixa, ela reclamou bastante do busto, que ela gostaria de valorizar um pouquinho mais. Bom, ela é linda e a gente montou um look para tentar valorizar o busto dela, esse primeiro look. De que forma? Bom, no primeiro look a gente usou uma camisete branca, um pouquinho mais ajustada ao corpo. A camisa tem aplicações na gola, que valoriza todo o colo da Camila, assim. De repente chama a atenção mais para cima. Chama a atenção o que sobe o olhar para elevar o busto dela. Emanuele, a garota ver mais, arrasou nessa proposta que associa peças clássicas com modernas. Bom, a Manu, ela tem bastante bumbum, tem coxa, tem curvas bem femininas, só que ela não tem muito busto, então ela reclama um pouco disso. No look dela a gente escolheu uma regata com decote e usamos também a gola Peter Pan, para chamar a atenção justamente para essa parte do decote. O shortinho tem detalhes poderosos com o dom de afinar a silhueta. Escolhemos também esses shorts que tem o recorte do preto com o branco. O preto a gente sabe que diminui e o branco aumenta. Então por aí ter esse recorte nas laterais preto, a gente acaba disfarçando um pouco o quadril dela e deixando o corpo dela mais harmônico. Próxima rodada fashion, entre em cena, Suzana, de saia longa. Para mim, você não é o tipo da mulher que usa saia longa, acertei? É isso mesmo, de fato eu não uso, mas gostei da proposta. Nesse segundo look da Suzana, a gente escolheu de novo um look sofisticado. A gente escolheu uma saia longa plissada, que está super em alta ainda, para dar uma alongada na silhueta dela. Lembrando que as linhas verticais alongam e afinam o corpo. Camila também cobriu as pernas e adotou um look casual chique. Camila, o que é que te chamou a atenção nessa produção? Bom, como a gente procurou alongar, eu gostei da cor vibrante, eu achei que o contraste caiu muito bem e alongou as pernas. Ela havia reclamado além do busto, da estatura dela, nós montamos um look com uma calça com uma cor bem vibrante, de cintura alta, estilo flare, que dá uma alongada bem legal na silhueta dela. E a camisa básica, para dar o contraste de cor, e acho que conseguimos um resultado bem bacana. O clássico e elegante duo, preto e branco, aparece numa produção com tempero sensual, por conta da saia de couro e claro, saltos altos. Eu adorei o look, acredito que valorizou bastante o corpo, mas ficou uma peça um pouco mais séria, mais clássica. A gente optou por uma saia bem justa, cintura alta, e um sapato nude, para alongar ainda mais a silhueta dela, para desfocar a atenção do busto, que é o probleminha que ela acha que tem. E além de deixar ela com um look sexy, super sexy e clássico. Bom, com esses belos corpinhos, não foi difícil montar produções bacanas. Mas para quem reclama de várias imperfeições estéticas, saiba que a moda sempre dá um jeitinho de camuflar. É só saber escolher a peça certa. E aí E aí E aí E aí E aí